Olha só, gente, novidade, kit Andritex. Essa peça pode ir e não pode ir, tá bom? Olha, que lindo. Vai casaco, vai meia estação. Tá lindo. Menino e menina na caixa, do bebê até o tamanho 12, pode ir alguns tamanhos até o 16, tá bom? Olha só, os detalhes. Tá indo calça também, ó. Coletom flanelado por dentro. Oi, Eduardo. Oi. Com certeza. Estou aqui pegando ele. O kit está indo com 50 peças, tá bom? A 17 reais. Olha esse, gente, que fofo. Uma vez, gente, que fofo. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Obrigado.